A UAB Rondônia, através da CAARU, que é o braço assistencial, o seu braço assistencial, está aqui em Jiparaná hoje. E desde as 9 horas da manhã estamos num drive-thru de vacinação contra a gripe H1N1. Então é um prazer estarmos aqui em Jiparaná, poder colaborar também com a advocacia de Jiparaná, cuidando especialmente da saúde dos advogados. E nós estamos também com a nossa vice-presidente da UAB Rondônia, a doutora Solange Aparecida, que recebe também essa vacinação, né, doutora Solange? Isso, muito importante para a advocacia de Jiparaná, principalmente nesse momento do Covid aí. A vacina do HN1, ela vem como uma proteção também. E agradecer imensamente a UAB, principalmente a CAARU, por estar aqui hoje, nesse feriadão aqui, a equipe toda da CAARU, trabalhando aqui, vacinando a advocacia e seus dependentes. Com todo o apoio também do nosso diretor regional do estado de Rondônia, que é também Jiparaná, doutor Douglas Capizão. É, a gente está muito feliz, né, fizemos esse trabalho aqui em prol da advocacia e da família da advocacia, né, protegendo a advocacia, protegendo o advogado e a advogada, porque ele atua na linha de frente, né, na questão da justiça, né, defende o direito de todo mundo, defende o direito da comunidade. Então nós estamos cuidando do advogado e da advogada e da família do advogado.